Vampiros fazem parte do imaginário coletivo há séculos, mas você sabia que no Brasil já tivemos um serial killer conhecido como vampiro? Era 1991 e a cidade de Niterói vivia meses de medo, pois 14 meninos entre 5 e 13 anos tiveram a vida arrancada brutalmente. Marcelo Costa de Andrade foi preso após 8 meses cometendo suas insanidades, pois além das mortes ele cometia outras atrocidades com as vítimas. Como lamber o sangue que escorria da cabeça de uma das vítimas, pois segundo ele, o menino tinha pernas bonitas e ele bebeu o sangue para ficar bonito como a vítima. E assim, ele ficou conhecido como o vampiro de Niterói. No momento da prisão, ele assumiu a autoria dos crimes, afirmando que ficou surpreso com a lentidão das autoridades. Desde então, ele cumpre pena em manicômios judiciários. Dos 14 homicídios atribuídos a ele, 13 ele confessou, mas 8 foram confirmados pela polícia.